e lá vem esses caras 2 500 sem titulação anônimo vem só tem esses caras anônimos vamos ver se eu consigo jogar agora concentração ela tá tá presente aqui vou ver se eu consigo jogar bem né aí o cara jogou o cara rolou um pré-move ali dele ele é uma impressão minha eu tô jogando aqui estilo francês aqui o final é que o cara tá bem no estilo francesa mesmo ele vai jogar 5 agora né forçado e é complicado aqui tem que levar esse rei correndo ali pra ala do rei pra ala da dama aliás e agora é a ala do rei né caramba caramba meu irmão os caras estão olha olha só pegando as lendas hoje em e me caiu tal é mato é realmente acho que eu tenho que fazer aquela regra de jogar só com o cara que não é anônimo né eu sou muito bobo de ficar jogando com esses caras anônimos aí e a chance dos caras estarem chitando é muito grande e olha isso aí o cara não tem dois quinhentos de rei nunca né e eu vejo na hora é deixa eu ver quem é o cidadão a criou a conta esses dias aí e o cara é uma lenda é uma mulher e quantos de feitos tem e a dois trezentos uma grande massa por que que ela não coloca isso aí na info dela é o exito talvez nem seja ela né alguém se passando por ela é eu ver aqui tá bom dois trezentos aí jogando dois trezentos feed jogando como um grande mestre e a ver se ela repete processos e vamos ver se ela joga de novo igual me caiu tal aí e olha lá me caiu tal feminina e é dessa abete raro jogando né a versão humana e o abete raro e a ficha falando que você tem dois trezentos mas esse ritmo está jogando outra mais aí vamos providenciar a subida do seu rede feed aí rápido e ela chuta os lança que não tá nem aí para nada eu estou enfrentando a pet raro aqui só que de verdade que é uma higiene aqui geniazinha aí do ataque e 4 e ela segue atacando ela acha que abete ramo tô achando que ela ela pensa que abete e aí Daniel Chess estou enfrentando aqui hoje uns prodígios aqui aliás o que mais tem no chess.com e na internet hoje em dia é prodígio né a internet hoje é máquina de gênios mas essa daqui acho que ela não escapa não hein esse peão é meu né é que nessa altura do campeonato eu já não sei mais nada ninguém é de ninguém aqui o que ela tá querendo aí eu não sei o que ela tá querendo vamos descobrir tem a CF4 qual que é o golpe da gênia aí qual que é o golpe da gênia o que ela vai fazer agora atacadista vai tentar dar golpe né isso é fato bispo g6 é a única né jogou esse e aí o nome sair sua capivara meu irmão tá achando o que mulher tá achando que você abete ramo não sei uma capivarinha só isso tá achando que abete ramo a mulher não é não bete ramo só tem uma a história e ela e ela é de mentirinha e ela me surrou aquela carocan vamos na siciliana então vamos ver se ela ué que isso começou duas partidas aqui que loucura é essa vamos ver se ela é tão gênia também na siciliana a bete ramo sabia jogar a siciliana vamos ver se essa aqui sabe vamos ver vamos ver a carocan ela massacrou vamos ver se ela massacra a siciliana taimanov olá filha você tá pensando muito aí não tem muito que pensar aqui posiçãozinha equilibradinha aqui de leve vamos ver h3 é horroroso né pra que que é esse lance alguém me explica a3 h3 o que ela ta fazendo a3 e h3 é eu acho que o negócio era só trocar as aberturas aqui ela não ta entendendo nada na siciliana aqui até agora né ganhar ela até pode ganhar mas ta tudo errado o que ela ta fazendo aqui vamos jogar a dama g5 e cavalo e5 aí ela ta me ajudando aí mais cavalo e5 ta chegando a cavalo ganha tempo na dama agora vamos jogar ela quer jogar cavalo d4 né ah deixa ela jogar cavalo d4 se ela tomar eu tomo assim tô de boa na lagoa eu vou evitar qualquer firula dela aqui na ala do rei ela é atacadista né sabia que ela ia firular deixa ela não tem nada aí por enquanto né e agora eu posso tomar em d3 ah menina e não mouse slip essa hora eu não vou perdoar ainda mais você me ganhou a carocan vamos lá de novo vamos repetir sua linha de peão dama ali você me ganhou na carocan quando a pessoa me ganha na carocan me deixa muito pé da vida você definitivamente não foi autorizada para ganhar da minha carocan mas eu tenho outras aberturas no repertório que podem te surrar ah agora você não vai jogar com c5 toda agressivinha não né respeitou né muchacha ah cadê a agressividade toda ali de zolapião cadê cadê toda agressividade aí cansou? ah agora ela quis jogar agora ela deu uma respeitadinha de leve aí uma respeitadinha minúscula veio jogando c5 ali aquela ali entendeu nada ficou tudo errado bispo d7 aí também tá meio ô Joana 23w você gastou toda sua força naquela carocan e esse aqui o que você vai fazer vai ter que tomar de dama olha que bonito que bonito isso aqui eu vou botar um cavalo lá em f5 pô entrar no âmago o cavalo tem 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 futuro aqui a nossa senhora essa aí se eu não tivesse perdido a carocan na primeira que eu joguei com ela ela ia ser adotada mas já comecei de cara estragando né é o pessoal tá exatamente tá achando que título de mi vende em lojinha da cbx né com certeza não h3 que que ela vai fazer aí só para testar esse é um lance só para provocar ela aí e a voltou e as manobras são boas em gostei de ver é o papel aí o espécie um pouquinho chato né que obriga a cavalo e6 em filha e agora tá chegando um dama g4 aí que eu quero pedir explicações ou dama h5 qualquer melhor acho que eu vou de dama h5 aqui e agora dama h4 e cavalo h5 nossa ela não entendeu nada essa wgm eu acho que aquela primeira derrota foi o mouse slip olha o cavalo f5 chegando que belezura meu deus porque que eu fui perder aquela carocanja e eu tô lendo tô lendo chat aí eu estou acompanhando tem agora cavalo h6 dama toma isso aqui se não tiver certo meu nome é astolfo né agora cheque eu posso tomar aqui simplesmente posso tomar aqui simplesmente certa resposta acho que eu vou tomar aqui é para não isolar meu pino ali ela tá nem aí né e ela segue jogando qualquer coisa totalmente perdida né filha e o que eu quiser anytime e o antes vamos fazer o que agora eu quero ativar o modo zé troquinha será que dá eu posso simplesmente aqui trocar tudo né vamos jogar um covarde aqui lance mais covarde do dia dama a1 vamos jogar esse e ganhar uma torre nossa mas ela tá entregando tudo né ela tinha dama a6 ainda qual o retorno da carocan você não me convenceu aquela carocan não mentira me convenceu se ela me chutou a boca naquela carocan só que agora eu vou fazer uma coisinha diferente aqui a carocan eu tô jogando a carocan aqui só para a carocan poder dormir feliz entendeu e a siciliana ela não entendeu nada eu poderia ficar jogando siciliana com ela até amanhã que ela ia jogar o bispo d3 ela joga os lances isso é dois aliás ela joga os lances curiosíssimos o bispo c2 eu gostaria de entender qual é a ideia ela achei que ela ia jogar bispo bispo e3 bem agora eu tenho algumas ideias ideias fétidas porém fixas é que f6 ela vai ter esse lance chato aqui né caramba eu tô meio amassado aqui virar ou defender a 7 aqui vai na dúvida c8 ah ela vai matar minha carocan de novo não é possível acho que ela esqueceu desse né e esse é um peão que eu tomo que eu ganho tempo no bispo né o e eu vou a e peraí só me explica você acha que isso é bom eu tenho dama c2 aqui mas bispo d4 o cavalo e7 cavalo c6 Super mega safe, né? Se jogar a torre C1, acho que eu posso até sacrificar ali a dama Bem, agora G5 É que eu não preciso de G5, né? Acho que eu vou só desenvolver as peças aqui Se ela jogar a torre C1, eu jogo o dama, tomo a torre Tá perdida, né? Bem, agora ela tem algumas ideias aqui Bem, vamos colocar uma torre em jogo, ganhando tempo Vamos fazer o que agora? Dama C3, ataque duplo Ela defendeu tudo, né? Agora esse lance Confesso que eu não tô sabendo muito o que que eu tô fazendo aqui Mas eu tô tentando me ajeitar Cavalo C6 Pera aí, ela tá quase ganhando minha dama, né? Vou esboçar um... Uma repetição Mas aí eu troco o lance Repetir com capivara não dá, né? Pronto, agora ela é obrigada a tomar com esse cavalo E agora vamos entrar com o bole e tudo aqui? Será que é arriscado? Pera aí Ou esse? Ah, chatice Ela tem torre A1 Que é um lance muito chato aqui Torre A1 é um lance chatíssimo Eu acho que eu sou obrigado a repetir Deixa eu... Eu tenho que encontrar uma resposta contra a torre A1 O que que eu jogo contra a torre A1? Não tem resposta Não faço contra esse bendito lance aí Sou obrigado a repetir Caramba Ela jogou um lance aqui que eu nem sonhava Vou tirar o rei de todas as retas aí Sair dessa cravada, dessa cravada Mas como medida profilática Ficar esperto aqui Agora eu vou dobrar em C Eu quero embolsar esse peão de A aqui Apesar de que não tem necessidade Ela acha... Ela realmente acha que é o Mikhail Tal, né? Ela acha, né? E aí Caramba Eu sou uma besta quadrada Seta! Toma Me enrolou totalmente aqui Caramba Enroladora Merece uma seta Quem enrola merece seta Eu que vou te atacar agora Ataque dos quatro peões aí Na sua cabeça Seta, filha Seta Tá achando o quê? Aqui também a gente sabe da seta Não é só xadrezinho redondo não Aqui também tem rataria E também sabemos a rataria A arte da rataria Cavalo toma B8 Peão toma C3 Cavalo D7 Ah, vou tomar essa torre Não quero nem saber Torre é torre Não dá em árvore Eu vou colocar minhas peças mal colocadas mesmo Nossa Ela tá chutando os lances aqui De um jeito nunca chutado antes, né? Tudo errado, né? O Walmart Supercenter criado É o barulho do ventilador que tá trazendo o hate de volta É, né? Com certeza Se fosse assim eu ia só colocar o ventilador na velocidade máxima Sempre, né? Fiz o curso de Rubi a seta como um grande mestre Tem esse curso? Vou comprar então, olha O Crico vende esse curso, hein? Se ele vende Com certeza absoluta eu vou comprar Torre é 7 Vou descobrir pra que esse torre é 7 aí um dia Talvez não seja hoje G5 Ah, que crime Que coisa criminosa Nossa senhora Tem tanta coisa agora pra eu fazer da vida aqui Meu Deus Eu acho que ela tá ficando zonza aqui Eu ainda não tô ganho não Mas assim Eu tô muito encaminhado pra vitória aqui Me aceitou rea 8 aí Pedi explicações pra capivara moça aqui Ah, ela defendeu Bem, vamos tomar aqui Ou vamos fazer o que? Vamos tomar aqui, né? Agora o que que a gente faz? Dama D4 no âmago dela Totalmente perdida Olha que par de bispos Ah, isso aqui é o famoso nada, né? Famoso nada, 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 nada Abandonou 5 a 1 Vamos lá, de novo a Karoka Vamos ver como que é a sua teoria de H5 Só pra testar você É só o teste Vamos jogar esse aqui Não é a linha mais crítica Do momento Mas é uma linha B3 ela vai jogar Cavale F3 e tal Eu tô testando a teoria dela aqui B4 chega Ah, ela jogou assim Isso aí E agora? Qual que vai ser a festa dela na ala do rei? Porque ela é atacadista, né? A WGM mais atacadista do mundo Ah, então tá Qual é o atacadismo aí Que você vai fazer? Pião toma Pião toma Pião toma Pião toma Não vai dar boa isso aí Eu vou jogar esse E qualquer coisa é esse Se ela jogar a torre B4 Que é óbvio que ela ia jogar, né? Eu já podia ter feito até pré-move, né? A mulher só sabe atacar, né? Essa daqui Vamos cuidar ali Será que dá? É bem arriscado aquilo ali A posição tá um pouco chata Eu tenho que admitir Vamos jogar um lance estranho E arriscado ao mesmo tempo É, ela segue chutando o lance, né? Ela segue chutando o lance Sempre em direção ao rei E eu vou sempre em direção A ala da dama, né? E muitas vezes dá ruim Minha filha Isso aqui não pode estar certo, né? This is a two Póssimo Eu vou preservar esse meu cavalo Que esse cavalo aqui é o galardão, hein? Cavalo de ouro Ui! Ela tem um baita cavalo Que vai chegar em D6, Zé Mas ela Será que ela viu dama por C5? Ah! Ela tá muito solta, né? Tá toda soltinha, né? Ela não defende uma ameaça minha, mano? Ela acha que essas ameaças minhas Tudo furada, né? Ela tá com o peão dela Ela não defende Ela tá com a peça dela Ela sacrifica Que isso? Tá achando o que, filha? Na Rússia eu tiro de MI Dá em árvore? Não é assim não, olha Tá louco? Olha isso É um lance mais Sacrifiquista que o outro É, né, não Vamos devolver umas coisinhas aqui Só pra não ter risco Mas aí ainda assim não fica legal, né? Torre, toma, toma, toma Toma Ah, eu tenho um tema lá embaixo de mate Se ela bobear É Tem um tema aqui Começar a refutar esse xadrez dela Blef aí, total Esse xadrez Blef Esse tapete furado aí Que ela fica tentando vender toda a partida Caramba Essa é a tacadista Nu Torre B3, hein? Quase que Ah, vamos Vamos bloquear tudo aqui Organizar essa vida Vamos organizar Tinha dupla Ah não Eu tava caindo minha torre com cheque Vamos organizar essa vida Vamos fazer um peão Vamos avançar o peão passado Vamos ganhar tempo aqui no cavalo dela Agora vai virar a Mica e o Tal de novo De novo você vai ser a Tal Agora é a hora da seta É aquela hora gostosa do dia A hora da seta Opa A hora da seta tem que ter alguns cuidados aqui Fazer dama Eid7 É Tá caindo só a toa, hein, fia E-attention Aí Nesse final de dama aí O problema é que a seta vai cair Esse é o problema O único problema aí O problema aqui não é mais xadrez É seta Seta, né? Seta, setinha Vamos tentar trocar as damas a todo custo aqui Ela não quer trocar as damas Ela é uma tacadista nato Nata Nato ou nata Vamos trocar essa dama na marra Seta Toma, Joana Se liga aquela Karokan Você ativou o modo super Super Saiadinha em mim aqui Ninguém vai acertar Karokan E sai... Oh B sim Beleza Xadrezinho tá bem aprendido aí na Rússia, né? Cuidando bem dos peões aí, né? Que beleza Beleza Vamos trocar ou não? Vamos trocar, né? Vamos trocar Desenvolvê-las pecitas Estão cuidando bem do centro aí na Rússia, hein? A galera tá cuidando muito bem do centro Não, esse bispo aí só foi pra passar a torre aí Agora a gente tem outras coisas pra fazer Eu vou tirar o rei da reta Porque eu quero mexer nesse peão problemático aqui Ela tomou uma sova naquele quatro peões, né? Então eu vou jogar F4 Uh, ela fez F5 Ela fez F5 antes que eu pensasse em fazer qualquer coisa Você é louco, Cachoeira? Como que é? Na Rússia o quê? A Rússia já não é a mesma Deixando esse pessoal andar livremente na Rússia Na rua, né? Não, o pessoal tem uns russos que estão aparecendo hoje em dia Que eu vou te contar, viu? Os caras Estão jogando um xadrez assim Super bizarro assim Os atacadistas que estão aparecendo Acho que a maior leva de atacadista da história É o que está acontecendo hoje em dia Meu Deus do céu Ameacei cavalo por C5 e bispo por E5 Vamos ver se ela vê, né? Ah, ela viu Menina esperta Vamos fazer uma plantação de cavalo em E6 Vocês já ouviram falar na plantação de cavalo É o que eu vou... Ah, mas aí entreguei o peão Não, Molina Para uma boa plantação não pode entregar o peão, Molina Não, Molina, seu capi Esse cavalo precisava desse peão, Molina Capivara Agora Essa enconha aí Meu cavalo não é mais uma lenda Como fica fraco um cavalo sem... Mas a atacadista segue na loucura Que ela quer da mate Ela colocou na cabeça dela Só pode ganhar dando mate Vamos ver qual é o ataque dela Que eu ainda não estou entendendo Ela vai atacar como aqui? Ah, sim Disse ela Tá, eu ainda não estou entendendo Minha C é dama por F4 E torre B4, dama A6 E eu vou entrar no milharal dela aí Ah, não é assim Não é assim horroroso Pronto, agora eu também sei entrar no milharal, filhota Olha o dama A6 chegando aí É quase mate, praticamente Dama A6 Cavalo aqui Como que é isso aqui? Vai funcionar aqui esse ataque? Torre aqui Ameacei cavalo A6, por exemplo Dama G4 também tinha, né? Peraí, ameaçou cavalo G3 Tem muita posição doida agora que ficou, velho O rei dela tá exposto, o meu tá defendido Teoricamente é pra ela tá perdido aqui Peraí que agora Cavalo aqui, torre F8 e eu ganho a dama Qual que é o ataque de riso que ela vai fazer? É, não tô vendo nada muito Cavalo G3, rei G1 Não sei o que ela vai fazer Qual a diferença que o pinhão faz? Faz toda a diferença, né? Tô F8 e eu ganho a dama Deixa eu ver se eu quero ganhar essa dama Quero, né? Vem, Joana Vem, Joana Vamos na siciliana agora Que aquela siciliana você jogou tudo errado Eu vou dar um descanso pra Karocan Karocan merece um descansozinho Eu vou te adotar aqui Será que ainda dá pra adotar? Dama é 2? Dama é 2? Que xadrez é esse que estão ensinando na russa? Cavalo B1 Olha Ela é criativa, viu? Pelo menos isso a gente não pode negar Dama é 2 e cavalo B1, ó Parabéns, minha fia Você tá jogando esse jogo certinho Mas tá certinho Se ganhar esse aqui Olha, você tá de parabéns Porque tá tudo errado O dama é 2 O dama é 2 até vai Mas o cavalo B1 foi A cerejinha do bolo, né? E tá o calor aqui do cão, velho Mas eu não posso Nem levantar Porque senão eu vou perder a cliente Bom, não é possível que essa mulher é da Rússia Sério mesmo Tá jogando tudo errado, velho Mas não é um lance ou outro errado, não É tudo errado Que isso, assim? Eu vou perder o respeito pelos russos Tá de brincadeira S5 eu ganho? Eu tenho esse aqui Preguiçoso aqui, né? Vamos jogar S5 Dama B6 ganha também, ó Certa resposta S5, o que ela vai fazer? Cavalo D5 Dama aqui Dama B8 de repente Eu vou tomar simples aqui, velho Tomar simples Não vou inventar nada, né? Defender o centro Tá tudo errado Tá tudo errado Agora, ela tá tentando me ludibriar aqui, né? Vou jogar S5 aqui Pra desenvolver minhas peças Ela vai jogar umas pirotecinha aqui Opa, ameaçou mate Forçado Eu vou abrir aqui pra defender Cara, eu tô me enrolando aqui De um jeito Nunca enrolado antes Isso, C4 Tira o rei Estou me enrolando aqui De um jeito Incrível Nossa, eu tinha a torre D3, capivara Ai, meu Deus do céu Torre D3 Torre D3 Que anta Torre D3 Acabava, velho Eu vou tomar esse cavalo Aí que ele pode me dar prejuízos Aí Que vacilo, mano Acabava o jogo Agora eu vou ficar jogando essa posição aqui De qualidade a mais E ataque de riso pra ela Que coisa Olha eu aí Olha eu aí me enrolando Nossa, senhora Vou perder esse aqui, velho Ridículo Não, não vou perder, não Tá empatado aqui, né Não é o fim do mundo Aqui Calma, pra quem tava ganho Ter que jogar um final desse aqui É dureza, né O problema é que eu não tava pouco ganho, né Tava, sim, absurdamente ganho Ó, agora você também tá levando uns matezinhos aí Marotos aí Ela, nossa Mas essa mulher tá muito capivara, velho Muito capivara Ela tá entregando tudo aqui De repente Essa aí vai ganhar o diploma Capivara do ano Nossa, essa daí Vou adicionar na minha lista De best friends É hoje Ela tá na minha lista Best friends Totalmente perdida Totalmente perdida Maria chiquinha Maria chiquinha Agora já não tá mais perdida Tá empatado Mas eu vou tentar Libriar Libriar, né Ela tá... Ela provavelmente vai perder no tempo aqui Seta Eu vou mandar o cartãozinho pra ela aqui Ah, Joana Vem Você me ganhou na carocã Vem, eu jogo as carocãzinhas contiga aí, fia Deita 8x1 Isso que ela ganhou a primeira Joana, Joana Que deitada que você tomou Tô brincando Na verdade várias aí foram enroladas no tempo Essa bete aí Da Rússia aí é Hiper agressiva Mas essa siciliana Essa siciliana foi a melhor de todas, né E partida horrível Olha Essa eu acho que foi a pior Que a gente jogou hoje Foi a pior Também é 2, tudo bem Aí ela vai e joga Cavalo B1 E eu ainda consegui O melhor de tudo É que eu consegui ficar perdido nisso Ó, aqui por exemplo Eu já vou ganhar a qualidade Inclusive eu tenho Zilhões de formas de ganhar bem mais fácil, né Por exemplo E5 é mais fácil, né E5 E5 acabou, né É, E5 ela tem que abandonar, né Cavalo D5 Dama B8 Mas aí eu troquei tudo Tô com qualidade a mais Devolvi o peão aqui pra ter dinamismo E aí Aqui eu ainda devo tá ganho Mas assim, aqui já tá complicado E aqui eu deixei passar o lance mais easy Do planeta Torre toma D3 Ô, Molina Não pode deixar ver se está privado Isso não Ah, eu fico tão triste Quando eu deixo passar um tático easy desse Easy Easy, easy Nível 0 esse aqui É o primeiro exercício que você vai fazer Quando é cravada, né Você vai abrir o livro de tática E vai lá Capítulo Cravada Vai tá esse diagrama aí Primeiro exercício Ai, ai Aí ela continuou com esses perneios Aqui eu tinha que defender esse dama E6 dela, né Tinha que ser dama F7 aí, né Mas aí Nossa, por que que eu não joguei rei H8 aqui? Rei H8 ganha, né Porque se ela jogar bispo na G6 Eu tenho torre D1 intermediário Troca, troca Rei A2 e eu tomo bispo Nossa E aí esse final eu acho que eu já Se eu não tô perdido Eu tô pelo menos inferior aqui Ou será que é pessimismo demais a minha parte? Não, perdido eu acho que não Perdido é pessimismo Mas eu devo estar inferior aqui É Aí depois ela A gente entrou num show de entrega de lasanha Essa cravadinha aqui foi boa Essa aí já não estaria no primeiro capítulo da cravada não Já estaria mais fácil Aí aqui eu joguei uns lances pra derrubar a seta E aí ela entregou tudo, né A lasanha dela tava uma delícia hoje Que lasanha Olha Entregou tudo, tudo Todos os piores dela Eu ainda tive misericórdia aqui de não dar mate nessa posição Não sei como que eu não dei Por que não rei D4, né Como é que eu dava mate aqui? Não tem, né Nossa, aqui eu devo ganhar bem fácil com torre aqui Torre B4 Aqui também acho que eu ganho fácil Torre check, torre check Torre check Torre check Torre check Toma Empato final Não, melhor não Então peraí Acho que torre B4 tá correto Agora Ah, que ridículo É só tomar Tomar e rei C5 E Aí eu joguei esse Esse final já é empatado Mas aqui o objetivo já não é mais o final, né Todo mundo tá careca de saber isso aí, né Que o objetivo é a seta E ela foi alcançada com Lobo Inclusive essa posição final Eu já tô ganho com o rei Rei F2, né Eu joguei torre H8 Porque eu sou uma besta, né Jogo esse aqui Ela tem que abandonar, né Ela joga esse Check Final teórico